Boa tarde Jonas, boa tarde a você que acompanha o programa Repórter Cidadão. Essa situação aconteceu na noite do domingo no município de Marmeleiro. A polícia militar foi acionada e informada por populares que em um posto de combustíveis na região central do município estava tendo aglomeração de pessoas e um som excessivamente alto. Os policiais militares foram até o local, encontraram várias pessoas aglomeradas, inclusive sem uso de máscaras. Os policiais conversaram com essas pessoas e pediram para que elas fossem até suas casas por conta do decreto municipal de Marmeleiro que pede que as pessoas não aglomerem. O proprietário do carro foi encaminhado para o destacamento da polícia militar e o som foi apreendido e agora está à disposição da justiça. Essa situação, pessoas aglomeradas e som excessivamente alto registrado no município de Marmeleiro durante a noite do domingo. Jonas.